Pessoal, começando aqui mais um vídeo, neste caso é uma live, já com a minha nova animal de estimação. Anda! Está difícil, porque ainda está no primeiro dia de habituação dela, entenderam? Então, ela está fechada. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Nani! Aparece o roloco. Meu, está muito... Para a TV. E vamos lá! Não se esqueçam de me seguir no Instagram, no TikTok, Erica C.S.Fari, Paraíso dos Bichos Ponto Animais. Meu Deus! Pior, um cão, dois cães aqui, seus. Ela vai para cima, mamã! Vamos passear. Vamos passear agora. Bom, então, bora lá, né? Vamos passeando. Anni, olha! Anda por aqui, por aqui, por aqui. Ana, segura? Vamos passear. Estão chegando. Calma, houve tensão. Vamos por aqui para o passeio. Vamos, vamos, vamos. Ela ainda está a ser guiada. Ai, que pessoa bonita. Bora, bora, bora. Então, estamos a ir. Então, ela tem 5 meses. Vamos, Nani. Ela tem 5 meses. Eu acho que consigo. Será que eu consigo? Vamos, Nani. Vamos, Nani. Está a ir. Anda, passear. Vamos embora. Bora. 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 Então, não vai dar para falar muito com vocês. Nesta live vai ser um bocado atrapalhada. Bora. Então, o que eu estava a falar? Ela tem 5... Está muito cão a ladrar, gente do céu. Ela tem 5 meses. Ela, neste momento... Este vai ser a live dela, praticamente. Eu vou tentar gravar ela aqui mais para vocês do que propriamente eu. Ainda, Nani. Vamos. 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 Anda. Gostaria que isto... Vamos, Nani. Olhem como ela passeia bem. Ela é a mão. Ali está a minha mão. Espera. Vamos, Nani. Porque ela é que está a segurar-se, né? Eu não consigo fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ela não tem raça, tá? Pode parecer que é pastorela numa, não é? Pode ter mistura, né? Pode ter mistura, né? Pode ter mistura, né? Eu penso... Entra cá. Anda. E eu penso em trocar... A relação dela. Porque ela está com um bocadinho de caspa. Se calhar quando eu a levar ao veterinário... Eu não sei se eu vou gravar... Não sei. Não sei se faço do vídeo dela, do meu novo animal de afirmação, um vlog do veterinário também. Penso que sim. Mas o que é que eu quero dizer a vocês? Ai, meu Deus. É muito cão. Não. Mais o que... Que é muito cão ao mesmo tempo. Vamos, Nani. Não. Nani. Olha ela. Vamos, Nani. 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 Agora. Nani. Tenção. Nani, vamos. Não vou ficar parada em cada portão, minha filha. Vamos. Nani. Nani, vamos. Nani. 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 É isso ai. Nani. Ela quando a gente a chama e tal, ela... Ela... Tipo... Ela para de fazer porcaria. Entendeu? é isso ai Nani está está aqui ao meu lado isto vai ser mais olha a Nani a passear não vou eu estou a segurar vamos Nani vamos Nani para o passeio para o passeio Nani entenderam eu agora estou a levar para o passeio Nani entenderam ela ia baixar a cães eu espero que não haja porque estão soltos e eu não quero entenderam então não me apetece muito então esta lei vai ser pequena mesmo vamos Nani vai ser pequena mesmo eu vou segurar o telefone vamos Nani vamos 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 não há quem vamos vamos então é mais isso vamos Nani é mais isso para o passeio Nani passeio 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 vamos para o passeio isso ai vamos ver queres não não queres não vamos não queres não vamos Nani Nani é para este lado somos nós que conduzimos está muito engraçado né gente vamos Nani vamos vamos ela quis ir ela quis continuar quer parar está só se cada melhor ir para a sombra para este lado vamos para a sombra não ela está a chegar ela quer saber que ela está a chegar é isso ai minha filha ela tipo ela anda ao lado Nani ao lado só que ela agora está a conhecer mais o sítio queres fazer alguma coisa minha filha estamos parados aqui em reunião eu sei que não está a dar para apanhar nada mas ela está aqui eu sei que esta lei vai ficar assim um bocado estranha vamos continuar ou é naquele lado que tu queres bem esta lei vai ser pequena mesmo não vou fazer muito tempo já está com 8 minutos e 14 portanto vamos passar para aquele lado portanto há carro aqui agora não é não Nani não Nani não vamos isso vamos vamos aqui há um Nani para o passeio Nani aqui há um ai anda para este lado Nani para o meio da estrada não minha filha vamos subir para aquele jardinzinho sabem que eu tentei gravar na outra live entendeu é outra live que eu estou a falar e eu penso que saiu mas eu nem sequer cheguei a mandar para quem me editasse os vídeos entendeu não estava a dar para mandar eu passei Nani ela é muito educada podemos dizer que é o animal que eu idealizava vamos à relva eu uuuuh hoje não é mostrar cães tenho meu próprio cão para mostrar agora vamos à relva Nani relva para este lado tu queres? anda 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 aqui anda aqui a relva anda será que vai fazer? se calhar Nani não vamos estamos aqui na relva eu vou tentar gravá-la mais para vocês não sei não sei nada puxa gostaste da relva ou não muito? vamos sentar ali um bocadinho também com o meu Nani minha cadela anda 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 mas para este lado minha criatura anda cá anda cá anda cá anda anda eu quero sentar Nani eu quero sentar Nani anda anda já percebi que tu não queres mas vamos aqui para tu descansar um bocadinho também pode subir aqui queres subir? senta não não é assim Nani senta Nani não vai dar para gravar para vocês vocês chegam no instagram que eu vou tentar gravar lá isso para vocês Nani anda cá mas para quê? para subir no banco Nani Nani eu vou senta oi oi senta não senta não é assim eu depois mostro ela sentar ainda é o primeiro dia vamos aparecer Nani 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 porque acho que vocês ainda não tem visto a cara dela Nani mostra a cara ela está descansando um bocadinho mas eu ainda não tenho aquela coisa para se sentar anda cá é sobe 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 fica no banco conosco anda pessoa anda pessoa anda pessoa anda pessoa sobe sobe Nani sobe ela não quer subir então eu já me vou despedindo por aqui porque o vídeo já está com 12 minutos ok despede Nani despede Nani isso aí tchau sigam-me em todas as redes sociais para vocês saber beijo do eu como eu já não eu eu tenho eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto